Escorpianos. Para Escorpião, a ligação direta com o divino, ótima proteção espiritual, harmonia, ligação direta com o divino. Pense grande e positivamente, Escorpião. Vibre o que você quer de mais lindo, de mais bonito. Quer o grande? Seja grande. Nas finanças, lucros, no trabalho, grandes projetos, bons empreendimentos, vitórias. Na vida sentimental, paixão, amor, plenitude. Cantem e encantem. Muito bom, ótima semana, Escorpiano.